Fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal casal simples vlog pessoal é então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrevendo se você não for inscrito deixa seu like aí e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos beleza e lembrando aqui que esse canal já tá com 21.200 inscritos pessoal rolando mais embaixo aqui vamos conferir aqui agora os vídeos mais recente primeiro vídeo dele aqui mais recente que foi postado a um dia atrás 9.3 mil visualizações comprei algumas coisinhas muita chuva por aqui agora vamos ver aqui pessoal em classificados por vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos primeiro vídeo mais antigo que foi postado a 10 meses atrás 1.5 mil visualizações como fazer uma geladeira portátil mas jantinha simples segundo vídeo 10 meses também 551 mil visualizações como fazer danoninho caseiro e o terceiro vídeo né que também foi postado 10 meses 502 mil visualizações casarões antigos e uma maravilhosa cachoeira agora vamos ver aqui pessoal rapidinho vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente primeiro vídeo que foi postado a 8 meses atrás 34 mil visualizações efeito sonoro para edição de vídeo segundo vídeo uma semana atrás 26 mil visualizações conseguimos um advogado as notícias não são boas e o terceiro vídeo né quatro dias atrás 29 mil visualizações fomos enganados descobrimos toda a verdade eu já puxou o canal deles aqui pessoal atualmente esse canal tem 207 vídeos o pato para o canal deles né esse canal é brasileiro e foi criado dia 21 de janeiro de 2020 volando mais embaixo que vão conferir que rapidinho que agora a taxa o crescimento pessoal esse canal tá ganhando 50 novos assinantes diariamente né visualizações de vídeo 14 mil 375 e ganhos estimado em dólar entre 4 a 58 dólares pessoal vamos conferir que agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos pessoal a gente sempre vai pegar aqui né o menor valor que é o valor que vai chegar aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento deles aqui no canal do youtube tá pessoal e o menor valor de hoje tá 108 dólares vamos tá multiplicando aí pela cotação do dólar que tá 515 556 reais com 20 centavos ao ano enquanto que esse canal pode estar faturando anualmente pessoal 6.674 reais com 40 centavos a minha tabelinha para vocês conferir comigo mensais em dólar 108 dólares atualizado na data de hoje né mensais em reais 556 reais anuais em reais 6.674 reais pessoal deixa aqui nos comentários para mim ver o youtube de vocês que vocês gostam que eu vou ler com certeza vou trazer aqui no canal para a gente conferir junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta aí comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ativa o sininho eu vou ficando por aqui fiquem todos com deus e até mais tchau 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 Tchau, tchau.